E pra viver assim na estrada não pode ter muita vergonha não, ainda mais numa Kombi que o banheiro é do lado de fora, né? E eu tô falando isso porque a gente acabou de tomar um banho, porque depois de um dia tão cansativo, exaustos estamos e o calor também tava grudando, então não teve como escapar do banho não, lencinho umedecido não ia dar conta. E aí a gente esperou cair mais à noite, são cerca de 10 horas da noite quase, já só tem uma turminha ali na praça e a gente conseguiu montar aqui o nosso todo, que é a nossa ducha, nosso banheiro. Coloquei o baldinho lá, montei a nossa duchinha, tomei um banho rapidinho, druida também e agora é desarmar aqui ó, bora lá. O estranho, o estranho é que você tá no... a gente tá, a praça é alta né? Aham. Então a como parece que é pequena, bora lá. Esse negócio não leva muito tempo, porque quem faz é druida geralmente. Tá indo bem. Deixa eu ver mais uma ou mais uma. Pode deitar ela no chão. Não, 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 assim não. Não, não. Não, não. Não, não. A dobra. As ordens dos fatores não alteram o produto. Ô gente, vocês vão ver aqui, olha as dobrinhas que tem certinho aqui ó. Ai papai. Já saiu ó, ficou igualzinho druida. Até o olho saiu pra ver ó. Olha eu tava dormindo. E a qualidade não vai tá boa aí pra vocês de casa, porque tá de noite e a iluminação aqui é pouca. Ainda bem né, porque a gente vai dormir meio que no escurinho. Ó a luz do poste aqui tá desligada, tá apagada. Engraçado que é a única né, não sei se é de propósito. É mesmo. Mas ali tá acesa, então vai ter um pouquinho de iluminação e a iluminação da Kombi ó. E quanto ao braço, o druida já fez o curativo depois do banho, a gente limpou. Ainda tá aberto um dos buracos né, do furunco. Ainda dá. Ainda tem um buraco aberto. Na verdade são dois furuncos, deu dois no mesmo lugar, dois buracos. Um tá fechando e um ainda tá aberto. Ainda tá saindo bastante, porque ainda tá um pouco inchado. Que bom que não parece estar infeccionado nem nada. Druida, você tá falando de fundo. Acho que o pessoal já percebeu. O que? Dá um efeito assim ó, de iluminação incrível. Até bonito. Não, é que pelo jeito vem chuva. Agora vou falar uma coisa, não sou invoado não. Você sabe porque que eu falei da lona? De dobrar certo? É. Por que? Porque ela além de ser, além de ser, do banheiro, ela é o que quebra o galho ali também. Pra chuva né. Ela é a lona que o pessoal deu a dica. Pra jogar em cima da Kombi, é a mesma que a gente usa. Já serve pro dois. Eu não uso na Kombi inteira. Porque o problema, como eu já falei, a hora que a porta fecha aqui, a calha é muito pequenininha e aí não aguenta e aí vira uma cachoeira aqui ó. Vamos ver se o que eu vou fazer aqui agora vai dar certo amanhã. E aqui não dá pra montar o todo porque a gente tá beirando a calçada e o todo ficaria baixinho assim ó, incomodaria a passagem das pessoas. E quando nós estamos assim em vias públicas com muitas pessoas, claro que a gente tem que respeitar e ter consciência. Mas o meu problema da porta gente, é porque ela é muito empenada já. Ela é bem empenadinha, é bem velhinha né, velhinha não, antiga né. 50 anos, tá vendo esse babado que fica aí? Eita Oni, o que que foi? Ah, o cachorro lá longe ó. Tem um fantasma. Quase lá na esquina. Oni, por favor, ele vai arrancar minha porta aí. E a outra você já arrancou. Gente, a dobradiça caiu de novo. Essa Kombi vai voltar uma casquinha de ovo, mas que eu volto lá pro Brasil eu volto. Tô nem aí pra falar o que quiser. E é aqui ó, que ele tá falando que quebrou de novo. Depois da fronteira, na parada do mercado, soltou. A gente já tinha remendado ela lá no México, aqui ó. Tá até a marquinha que eu coloquei do Repox, porque a pessoa que soldou acabou deixando os buracos e soltou aqui na parte de dentro. Olha isso, o estado disso. Não, nem força muito, deixa aí que já dá pra saber onde é. Tá solto, mas não tá no show, então segura as pontas. Chegando no Brasil tem jeito pra tudo. Exato. No Brasil você arranca essa porta e põe outra nova. É, e agora falta pouco, porque a gente já tá no Panamá, né Oni? Vamos dar mais uma voltinha antes de dormir e aí finish, hein, por hoje é só. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Salve Nômade, começando mais um vídeo aqui. Eu sou a Ká. E eu sou o Druida. E a gente viaja nessa Kombi de 50 anos. E vivemos nela há 7 anos com a nossa dog, a Oni, que tá ali debaixo dormindo. Hoje é um dia muito especial. A gente tá aqui no Panamá e pra quem não acompanhou o episódio anterior, a gente passou um baita sufoco aí na fronteira da Costa Rica pro Panamá. Mas no final deu tudo certo, então a gente tem que comemorar. Como a gente prometeu que se não chovesse, vamos ver. A gente ia fazer um churrasquinho. Bora fazer. Primeiro vou na farmácia ali comprar um curativo. Pra dar mais uma melhorada nisso. Tá quase 100%, né Druida? Quase, quase. E aqui é uma cidadezinha bem pequenininha chamada Gualaca. E aqui mesmo é onde a gente vai estar indo fazer esse churrasquinho. É um ponto turístico chamado Candilhões de Gualaca. Que é como um cânion pequenininho, mais baixinho assim. Que é o rio Esteli. Esteli. Aqui é a praça principal de Gualaca. Mostrei no vídeo anterior também. É uma praça bem bonitinha. Onde dormimos aqui essa noite. Foi bem tranquilo. Seguro. Tem wi-fi. E relativamente fresco. Um pouco barulhento. Porque a gente tá no centrinho dessa cidadezinha. Mas é uma cidade interior. Então é uma cidade com menos movimento. Diferente de quando a gente tem que ficar numa cidade grande. Que aí realmente a gente foge de capitais e cidades maiores. Porque viver numa Kombi não é fácil em lugares muito movimentados. Aqui nessa pracinha tem o coreto. Tem a igreja de Gualaca. E tem um movimento de jovens, de crianças. Tem um parquinho bem legal. No final do dia tem muitas aves que chegam aqui pra dormir. E a farmácia. A farmácia nem deu pra caminhar muito. A farmácia já fica aqui. Ali também tem um ponto onde vende frutas. E a gente vai atrás do mercado que eu acho que fica ali. Então tudo tá no entorno dessa praça. Ali na frente é um laboratório. Ali é onde vende uns lanches. É o centrinho mesmo de Gualaca. Além de farmácia também é uma papilaria. Não tem de tudo pelo jeito, hein? Tem céus. Tem até um sabão da sorte. Olha só. Vindo pra onde? Olha. Pra carrapatas. Pra vencer. Eu até tomei um susto. Eu já entrei filmando achando que ia encontrar um monte de medicamento. Esses são cofrinhos de plástico. Mas aqui a gente conseguiu a pomada que a gente vai passar pra tentar puxar o resto que tá ali no furunco. E a gas, que é bem legal. As gasas aqui, ó. Que é estéreo. Daqui agora a gente vai pro mercado. Mas já peguei algumas informações lá do ponto turístico que a gente tá indo. A moça falou que não paga se a gente for caminhando. Que às vezes tem gente lá cobrando que cobra cerca de 2 dólares ou 4 dólares. Depende do tamanho do veículo. Vamos ver. A gente vai com a casinha porque a gente vai fazer além do churrasco. A gente quer dormir lá, né? Então... Vamos ver. Vale a pena. Lembrando que a moeda aqui do Panamá é o Balboa. Mas é cobrado tudo em dólar, né? Tudo em dólar. Não sei onde esse balbou. Porque ainda não vi a moeda ou o dinheiro físico. A gente tá passando tudo no WISE. Que é uma das formas que você aí que pretende viajar pra fora do Brasil pode tá fazendo. Pedindo o seu cartão WISE. E ali a gente faz várias contas. Abre uma conta. A depender do país que você vai. E vai enviando o dinheiro. E todo o estabelecimento você pode passar o cartão. Ou realizar saques nas moedas locais. Tem aqui na descrição também o nosso link com cupom. Que dá aí alguns benefícios pra vocês. Bora pro mercado agora. Mercado. Buenos dias. Aqui a gente tá procurando sal, sal grosso. A carninha a gente já tem uns bifinhos lá que a gente pegou ontem. E uma linguiçinha. Vamos ver o que mais que a gente leva pra esse churrasquinho. E a primeira coisa que eu vejo de diferente por aqui É esse negócio aqui de coco misturado com morango, gelatina. É de beber. Tem água de coco também. E tem o de aloe vera. Que a gente encontra em vários países depois que sai aí do Brasil. Só tem assim. Só? E aqui como eles fazem? Com esse mesmo. Com sal fino? Com menos. Aham. 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 Então bora lá. Não tem sal grosso. Vamos ver se a gente acha. Eu achava que era queijinho coalho. Mas não é não. É algo típico daqui. Feito de milho. Vamos ver ó. De mais bolos. Bolos. Nossa. E agora hein? Parece muito, mas é de milho. Não sei nem como faz isso. É legal né? Linguiça também. O chouriço a gente não encontrou. Vamos ter que levar. Esse é mais similar ó. Com o nosso aí. Que é a linguiça. E tá aqui ó. E tá aqui ó. O valor da nossa compra pro churrasco. Saiu. Seis e setenta e cinco. Dólares. Uau. E isso que a gente só comprou uma coca. Que só tinha desse tamanho. E. Essa linguiça. Como eu falei. Já tinha. Um bifinho aqui ó. Que é esse daqui. E mais essas linguiçinhas. Ó. Esse bife. Essa linguiça aqui. Eu não sei se. Rola por na churrasqueira. Mas que a gente vai pôr. Vai pôr. Se não desmancha. Porque aqui as. As linguiça parecem muito com salsicha. Bem. Agora ajeitar as coisas. E partir o churrasco. E aqui é o caminho lá pros cangrones. Cangrelones. Canchilones. Sei lá. Trabalíngua. Hahaha. As roupas. Tudo na. Na cerca. É. Tanta roupa do varal. Não. É legal que as casinhas aqui ó. Não tem muros altos. Não. Quando tem muro. É assim. De tela. Só se eles não puderam voltar. Mas se eles cobravam. Era por aqui. Era. Era por aqui. Não ficava alguém. Só se eu puderam mudar. Lápapã. Nem lembro também. Tão lá pra baixo que é. Uhum. Tá um matagal aqui. Isso tá. É. Um passeio até sumiu. É. Tem um passeio super bonitinho. Ano passado quando a gente veio aqui. Tava bem cuidado essa parte. Pelo jeito tá meio abandonado agora. Tem um passeio né. E aí. Chegamos aqui ó. Viemos dali. Daquela ruazinha. Puxei aqui achar um lugarzinho bom pra parar. Conseguimos parar aqui Já montamos a mesinha Daqui a pouco a gente vai lá embaixo na água A água tá aqui atrás Agora eu vou preparar uma churrasqueirinha aí Com as pedras Pegar umas pedras Não sei ainda se eu faço aqui mesmo Eu levo Mas eu acho que eu vou fazer aqui mesmo Mais tranquilo A grelha, tem milhão E a gente não tem churrasqueira não Mas a gente tem essa grelha aqui Eu não lembro nem de onde Veio parar ela De onde chegou na Kombi Acho que ela era lá da roça mesmo É, é aquelas que abre e fecha Que acabou ficando só de um lado E que a gente usava pra apoiar A tampa do baú da Kombi Pra deixar aberta E já usou também no fogão Quando a panela era pequena E coisas assim Agora ela é a grelha de churrasco É Acho que aqui mesmo tá bom Depois a gente monta o toldo ali Monta o toldo Tá aqui ó Que a gente separou Isso é bom morar na Kombi Dá pra levar várias coisas A gente tem essas duas facas Acho que nenhuma tá boa A piada Mas tá valendo Prato Vamos ver se tem tudo aqui Tá faltando A carne A carne O carvão tá ali embaixo Deixei em cima ali do pé Qual o tamanho do pacotinho? Quantas gramas? Aqui é por libra Duas libras e meia Duas libras e meia de carvão Acho que a libra é quatrocentos e poucas gramas Tá bom Tá bom Então enquanto você vai atrás da pedra Pra montar Eu fico por conta de pegar as coisas Pra nosso almoço Vou adiantar o arroz também E acredito que a gente tenha que adiantar esse almoço Porque o tempo Tá mudando Montar também o toldo Pra Se precaver dessa chuva Se ela chegar de repente Pra não cair folha E Formiguinhas e tudo mais Dona Ony ali ó Tá no coça-coça Isso porque tomou desparasitário ontem Cruzando a fronteira Tchau Tchau Tá pronta a churrasqueirinha, bora agora botar carvão em fogo Fiz mais longe um bocadinho da Kombi, pra ficar mais tranquilo E aí, Oni, churrasquinho Tá pronta a churrasqueirinha, bora agora botar carvão em fogo Você ouviu o barulho, mas parou um senhor ali numa caminhonete Nós estamos aqui e eu não vi placa nenhuma falando de proibir de fazer fogo Vamos a ver Ele tá ali, deixou da caminhonete Saiu, cumprimentou, tá olhando pra cima das árvores Olha a linha dali Opa, tá lá uma picada dele Tá debaixo de umas árvores aqui Tô lá uma picada Ui, papai Pegou uma formiguinha e caiu Caiu pra ali A cata lá dentro Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Então aqui a gente separou algumas coisas para fazer até um vinagrete, acho que vai render. Tem pimentão, tem cebola, o restinho do vinagre e esse tomate. E ontem no mercado achei uma coisa muito estranha aqui, não sei se é de costume no Panamá, não recordo. Mas o tomate pelo jeito tinha sido congelado e descongelado, então ele está bem molinho. Tinha até uns verdes assim com a mesma consistência. Dá para ver que descongelaram. Está aqui também a pimenta jalapenha. Nossa, isso aqui está maravilhoso. Gente, o tempero disso é da água na boca de falar. E falando de preços aqui do Panamá, nossa primeira impressão... Oi? O quê? Tomou picada? Tomei. Do quê? Tem alguma coisa aqui? Ui. Tem? Não, não. Aparentemente nada. Nossa. É, na natureza selvagem, bem dizer. Não tem jeito, né? Por isso que é bom o toldo, né? Protege. Deve ser aquelas formiguinhas mijadeiras, não sei como fala. Que é ardida, nossa. É ácido, né? Vai te encher de ácido. Mas é assim, a gente mostra muito... Claro que é uma parte maravilhosa de estar aproveitando. Daqui a pouco até a rede vai ter. A natureza não tem só esse lado bonitinho, não. A gente sabe que quando a gente está na natureza tem muito mais animais. Tem muito mais perigo. Então, é isso. Estamos, assim, bem natureza hoje. Olha isso. Bonito é, né? Lado positivo. E o outro lado é os planilongos, insetos. Por aí vai. E está aqui a nossa caixinha de primeiros socorros. Acabei ajeitando e achando mais um band-aid. Já que o esparadrape não está fixando na pele do druida. E esse vai ter que ficar para fora. Porque já está cheia a caixinha. Tem nossos remédios e tem remédios também da One. Que ela estava tomando e acabou sobrando alguns aqui. E é isso. E aqui vai ali para baixo da pia. E esse cheirinho, hein? Que me levou até aqui fora. Está ainda fazendo a brasa ainda. Nossa, mas o cheiro já é maravilhoso, né? E fala aí, quanto tempo que a gente não faz um churrasquinho só nós também? Nós dois? Nossa, muito tempo. Eu nem lembro a última vez, para vocês terem uma ideia. Claro que quando a gente encontra amigos, viajantes, enfim, quando a gente está com mais pessoas, a gente sempre fala, vamos fazer aquele churrasquinho. Mais sozinhos, né? Poucas as vezes. Pouquíssimos mesmo. E para ser sinceros, assim, pensando melhor, eu acho que a gente, depois de sete anos vivendo numa comba, a gente se acostuma, cria uma rotina. Como aí de casa. As vezes a pessoa vive num paraíso, né? Tem um rio no fundo. Tem um churrasqueiro gigante, nunca fez nem... É, não é que nunca foi. Ou faz só no Natal ou Réveillon. É, ou quando vai amigos, como é com a gente. Então, acho que a gente acaba criando uma rotina e se acostumando e esquecendo desses pequenos prazeres que a gente pode nos dar, né? E aproveitar um dia, assim, simples, mas especial, né, Druidinho? É, ué, tem igual a gordura aí nessa brasa aí. Nossa, e já está pronto ali, ó, o vinagrete e a pimentinha jalapenha. Boa demais, nossa. Deus me livre. Comi até um pedacinho purinho agora. Nossa. Boa demais, nossa. O solzinho resolveu sair mais um pouco e tomara que não venha a chuva mesmo. Ainda nada de sair uma carninha. Tem até que ver o arroz, que deve estar quase pronto. Primeira carninha saindo da churrasqueira. A fome tá falando mais alta agora. Ó, e tá aqui a carne que a gente comprou, chama, vamos lá, babila. Babija. E tá aqui 2 dólares e 98. Era uma bandejinha que eu comprei pensando... É, talvez no segundo as intenções de um churrasco, mas pensando em fazer um bifinho que fazia há muito tempo também que a gente não comia carne vermelha. A gente costuma comer muito frango, muita linguiça, que é o mais barato, né? E a carninha ficou top, hein? Parabéns. Valeu, amor. Valeu. 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 Bem, ainda sobrou, mas a gente tá encerrando por aqui e rendeu muito, viu? Um pouquinho de cada coisa já encheu a barriga. Ainda sobrou vinagrete e sobrou arroz pra noite. Então, tem duas refeições pra nós. E antes que escureça, a gente vai descer lá pra mostrar o lugar pra vocês e ver como tá depois de tanto tempo. Acho que deu dois anos que a gente passou daqui pelas nossas contas. E ajeitar depois mais tarde essas comidas pra gente tomar um banho e ver se vai dar pra gente dormir. E aqui, vamos ver. Olha que coisa mais linda. É, tá mais cheio, né? Tá na época das chuvas. Vamos ver se a gente consegue descer aqui. Olha isso, com a força. É. Tem um cara pescando e ele não pegou um peixe ainda. Vou chegar na beiradinha aqui pra vocês. Vamos ver se eu descer aqui pra ficar melhor. Dá uma olhada nisso, olha o rio. E realmente mudou muito, porque quando a gente passou aqui, a gente passou na época da seca. Na época do turismo. E agora, tá sim, ó. Com poucas pessoas, o pessoal que vem regional mesmo. Você vem pescar, passar o finalzinho do dia. Por conta da quantidade de água. Que já não dá mais pra galera pular aqui. Tá muito forte. Quando a gente passou, o pessoal pulava aqui nesses cânions. Não dá nem pra entrar, né? Tem nada a ver. Aqui é uma piscina. Ali é outra piscina. Lá embaixo é outra piscina. Virou tudo uma parada só, né? Inclusive, eu acho que a gente tem algumas imagens pra deixar aqui. Como tava quando a gente passou nesse lugar. E o quanto a gente aproveitou. Tinha famílias ali, ó. Aqui também. Eu lembro que a gente entrou naquela piscina. Chinês, é. Tinha muito chinês. E a gente mergulhou e foi tão gostoso. Vou deixar agora pra vocês. Tudo em busca de uma pedra pra ONI. E olha aqui. É uma bordinha infinita. Eles fizeram várias barreiras com as pedras. E ficou assim, ó. Olha, olha que bonita que você tem. Ah, que bonita! Ah! Ah! Realmente o lugar é incrível. Muito bonito. Tamo na época das águas. Então é isso. Tem que tomar cuidado. A gente não sabe também se tem... Um dos cuidados é já sair daqui. Porque a gente não sabe de cabeça d'água ir pra cima. Exato. Então já começou também a garuá. É hora de voltar pra Kombi. Deu pra gente ver que continua lindo. Embora muito forte. A gente vê a força da natureza. Outra coisa que eu vou botar vocês pra reparar é a cor da água. Essa água é água de chuva. Só que você não vê ela barrenta. Por que você não vê ela barrenta? Cris, cris, cris. Por causa disso daqui, ó. Por causa da floresta que tá aqui em volta dela. Então não tem desmatamento. Não tem o solo ali sem cobertura. E a água bate e varre. E joga pra dentro do rio e fica amarelo. Vamos plantar árvore aí, galera. E vamos embora porque começou a chover forte agora. Uau! Foi o tempo certo mesmo da gente fazer o churrasco. E aproveitar, hein? Ainda deu pra mostrar o rio lá pra vocês. Os canjilhões. O druida já tá correndo lá pra fechar a Kombi. Ai. Ai, papai. Agora o druida já subiu ali no teto pra colocar a lona. E evitar que fica caindo água aqui. E colocar essas coisinhas pra dentro. Deu tempo de recolher a rede e a cadeira. Ufa! Aí dá pra ônibus aproveitar, ó. Não é fundo. Não é forte. E tá muito gelada? Deixa eu deixar aqui, ó. Não, não mesmo. E aqui, pelo jeito, é o caminho, né? Uma passagem, ó. E tem até marca de carro ali. Que loucura! Tem uns caminhonetão aqui, né? Que os caras devem passar ali, tranquilo. É um caminho bem bonito, viu? E agora, finalzinho da noite aqui. Um breu, uma escuridão. Olha só isso. Não dá pra ver nada. Nem uma estrela, nem a lua. Mas tem um som rolando lá na cidade. Porque dá pra escutar daqui. Então, foi bom ter ficado por conta da ONI, que não gosta de barulho. E pra encerrar aqui, vou mostrar como a gente monta a cama. Quer dizer, o Druida vai mostrar porque ele que vai fazer. E foi uma das perguntas que a gente recebeu de como a gente monta a nossa cama. E como que a ONI dorme, onde a ONI dorme. Da ONI já tá aqui, ó, mostrando essa caminha dela, que fica embaixo da nossa. Isso, ó. E aqui eu levanto. Embaixo ali. Um casinho. Dois pezinhos. Aqui é um modelo bem simples, que foi feito todo em madeira. Não é aquele rock, né? Rock and roll. Isso, rock and roll. Não, é tudo de madeira com dobradiça. Aliás... Nem fiz isso, nem tinha. Nem tinha, né? Não, acho que não. E é bom porque nosso baú é bem grande. Esse é o lado bom. Tá aqui, ó. Já rapidinho o Druida montou. Lembra o tamanho? 1,90... 1,90 por 1,20, se não me engano. Que é igual uma cama de viúva. É mais larga que a de solteiro. E dá pra gente deitar tranquilo. Vocês vão ver agora. E pra encerrar o vídeo e esse dia, eu gostaria de agradecer a cada um que participou desse dia especial, tranquilo e muito bom, né? Muito, muito bom. Maravilhoso. Agora, bora apagar as luzes, que amanhã é outro dia. Boa noite. Até o próximo episódio. Paz, amor. E até na estrada. Iuuhu. Nós somos a Kombinomadi, viajando pelo mundo.